Música 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 Que eu te acabe de vermos Que se desvizou Que meus dedos corren e me trocou E com sua mente se desvizou E se pare a tempo Se vai lá e se sente Esse círculo É o que é o que é Sensacional Chavo de Deus, todos te limpo Empezar a tu surpresa e a tu mamá E de repente a vida de Deus E soñar o momento De meter a vida E de amor te Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Aí, que lindo Gracias, muitas gracias